A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado. Compre gemas e bênção da Lonova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact. Eu sou o Japeta. E hoje estamos aqui para mais uma análise criminosa. Estamos hoje na conta aqui do NKXXZ. Feliz aniversário Kiki, a R56. É aniversário da Kiki hoje? Sabia não. É o aniversário de vida dela ou aniversário de morte dela? Vamos ver se ele deixou alguma mensagem aqui. Boa noite, Japeta e chat. Meu personagem favorito é o Hayato. Eu queria que você usasse no abismo. Ele, se possível. Vamos ver, se você tiver um char que dá para a Dali, né? Aí já não tem o caso. Pretendo pegar o caso, o Rikokomi. Talvez o Zong. O Kazuhra, né, mano? O Kazuhra está aí já. Está confirmado aí o segundo banner. Então, Dali. Queria que você deixasse o meu Hayato e National Raiding o mais forte que der. Acho que é só isso. Boa sorte para me desflopar. Desculpe pela fisgada. Ih! Banido. Vamos ver aqui a fisgada dele. Como que está? A fisgada dele está R1. Ele tem três armas cinco estrelas. Duas lanças de jade e uma túmulo. Última acorde R5. Favones R5. Fisgada R1. Não tem muitas armas zupadas, mas tem algumas, né? Tem nove armas zupadas para o level 90. Favones. Lança de favones TR1. Espada de favones TR2. Espada de sacrifício TR1. Então, tem pouquíssimos refinamentos, pelo que a gente pôde ver aqui. Concerna esse arco aqui. Nesses dois arcos, né? Artefato temos 1108. Livro XP. Não tem quase nada. Não dá nem para upar um char para o level 90. A Mora tem bastante. Três milhões. Dá para usar bastante. Protótipo está bom também. Tem aqui um transformador para método sem uso. Vou colocar aqui. Está com pouco recurso, ó. 70 maçãs, só. Está ali. Tem pouca resina, hein? Tem nove resinas poiseadas aqui. Cinco condensadas. 124. Com os personagens. Temos aqui um Neuvillet C1. 962. Raiden Supremacy C0. Purina C0. Venti C0. Nahid C0. Ilan C0. Shikin C4. Xiangling C1. Bennett C3. Fish C4. Fukushinobuta C0. King C2. Zayato C0. Só, né? Tem uma Rotal aqui. Está o level 20. Um Xiao level 60. É isso, né? Ele tem aqui, ó. Tele-tubs. Tem todos. Só a Kuk aqui não está upada. Tem a Fischl está level 70 aqui também. Não tem muito cinco estrelas, mas temos vários cinco estrelas bons. Três Power Rangers. Raiden, Nahid e Ilan. E tem dois muito bons aqui, que são a Furina e o Neuvillet, né? São excelentes. E tem o Venti. O Venti e o Ayato estão existindo aqui. Mas o Ayato é a Hydro pelo menos, né? Então só está faltando o Kazuhra aqui, né? E o Zhongli. No caso do Zhongli você nem precisa porque o seu Neuvillet está C1. O Kazuhra ia ser muito bom nessa conta. Porque o Kazuhra combina com o Neuvillet, combina com a Furina, combina com a Raiden, combina com a Kekin, combina com a Ayato, combina com a Yelan, combina com o Shikin, combina com o Bennett, combina... Aliás, o Bennett não. Combina com a Shangri-ling. Praticamente com todo mundo aqui, menos com a Nahida. Então o Kazuhra seria muito bom pra você pegar ainda. Mas você já tem o Neuvillet C1, né? Então o ideal seria você guardar as gemas para o Kazuhra. Aqui, Ito e Shiori aqui pra você não faz sentido nenhum. A minha sugestão é que você pegue o Kazuhra, né? Quando ele vier. Então vamos dar uma ideia aqui de times, né? Pra gente usar aqui. Vamos fazer um time com o Ayato. Você quer usar ele, né? O Ayato tem a build ali com vaporizar. Que geralmente é assim, ó. Aí isso aqui no lugar do Venti é o Kazuhra, tá? Você pode usar o Venti também. Já que você não tem o Kazuhra, você pode usar o Venti ou a Sucrose. Seriam os dois que você poderia usar. Não tem Sucrose? Nossa, a Sucrose existe desde 1.0. Então é. Teria que seja com o Venti ou com o Kazuhra aqui, né? O outro time que você pode usar com o Ayato é o time Hyper Bloom. Seria aqui com Chiquinho, Nahida e Kukushinobu. Ok, né? Aí esse é um time que você pode fazer com o Ayato também. É muito bom, só que no caso tem que upar a Kuk, né? Pra fazer esse time. Tem que upar e deixar ela level 90. E também, se possível, né? Se você conseguir pegar a C2 dela, é ótimo. Se tiver um banner lá que tenha ela, que tenha algum personagem que você queira, né? Algum personagem bom junto. Aí, né? Tentar pegar ali umas duas constelações seria ótimo. Aí, tipo... Eu vou pôr outra build aqui, já que você gosta tanto do Ayato. Eu vou só deixar uma build aqui pra você testar um dia, se você quiser. Tem uma build de Permafreeze, tá? No caso, você pode usar aqui, tipo, o Ayato. Aí, você coloca mais um Hydro junto. O ideal aqui seria a Kokomi, mas se não tem ela, eu acho que vai ter que ser ou o Chiquinho ou a Yelan mesmo. E aí, você põe um Cryo, né? Pra fazer o Permafreeze. Aqui, eu acho que a melhor ideia vai ser a Rosária. Porque você é o único que tá upado. E o Bench. Aí, tipo, isso aqui tá o meia boca, né? O que eu uso é com a Ganyu e com a Kokomi. Dá pra fazer Ganyu. O melhor Cryo pra fazer isso é Ganyu. O ult dela dura pra sempre, praticamente. E o ult dela combina muito bem com o ult do Ayato. Eles funcionam exatamente igual. O jeito que ele pega os targets e tal. Então, funciona muito bem os dois juntos. Mas se você não tem a Ganyu, no caso, só tem a Rosária pra fazer isso, né? E aí, o Hydro seria um healer ou a Kokomi ou a Diona. Pra fazer a ressonância Cryo ou a ressonância Hydro. E o Bench combina muito bem com a Yato. Também combina com a Ganyu, né? Seria essa a comp ideal. Mas essa aqui também, eu acho que... Não tecei ainda. Eu acho que no papel, eu acho que funciona. Não sei na prática. Aí, só tem aquela questão, né? Aqui, não tem healer. Então, às vezes, pode ficar meio ruim em Lipset sem healer. Só que é uma comp de Permafreeze, né? Se você deixar os bichos full congelados, você não vai precisar de healer. Bom, então, essas três comps aqui que eu indico pra você usar o Ayato. Levando em consideração os personagens que você tem disponível. Aí, tem as comps com a Raiden, né? Que você já falou aí que usa e tal. Tem a National Raiden aqui. Você pode usar tanto com o Chiquinho, quanto com a Yelan. Dá pra usar com a Chevrose também. Dá pra usar com o Kazura também. Aqui nesse último slot. Todos funcionam. Aí, a gente pode fazer aqui uma comp também com o Neuvillet, né? Que se o Neuvillet tá C1, tá top. Tô vendo que não tá muito bom de healer aqui, né? A gente tem o Candy Healer aqui. Só tem o Bennett e a Yao Yao, né? No caso, o Neuvillet não combina com o Bennett. E se você usar, tipo, o Neuvillet e Furina junto, pior ainda, né? Pra usar com o Bennett. Então, seria melhor com a Yao Yao pra fazer... Só pra ter um healer mesmo, né? Porque, tipo, a Furina já vai fazer você perder vida e tal, né? Apesar que o Neuvillet não precisa de healer, né? Ele mesmo se healer. Seria pra healar o resto do time aqui. E pra fazer uma reação ali, tipo... Não é o ideal, né? Mas dá pra usar. Aí, tipo, uma ficha de última. E... Pode ser com a Nahida aqui também. É, dá pra inventar aqui uma... Uns elementos aqui só pra fazer a reação aqui, mas... É, o ideal, assim, o que eu gosto de usar é com o Kasuva. E no último slot, eu coloco o Zongli de pedra arcaica, geralmente. Né? Mas, tipo, dá pra usar outros também. Dá pra usar ficha, por exemplo, cestês. Sei lá, cara. Até a Xiangling dá. Dependendo se ela estiver bem buildada, dá pra usar também. Quem que eu pego pra usar com o Neuvillet de healer? Então, é porque o Neuvillet não precisa de healer. Só que, por exemplo, quando você tá usando um time com a Furina... A Furina precisa de healer. Pra fazer ela estacar melhor o ult, né? Aí, o ideal são os healers que healam o time inteiro. Né? Por exemplo, a Jean, a Carlote... E mais? Tem vários aí que healam também. É o Mika, né? A Sayu também. Aí a Yaw heala o time inteiro, só que ela fica tempo em campo. Então, você perde um pouco de tempo com ela em campo. Mas dá também, sim. Você não vai perder um pouquinho de tempo. A Shani 1 é muito boa. É verdade. A Shani 1 é... O Shark chegou agora. Ela é muito boa com a Furina. Porque além de healar o time inteiro... É igual a Jean. Ela é tipo a Jean, só que melhor. Porque ela heala o time inteiro, assim como a Jean. Ela tem acesso à Sombra Verde, assim como a Jean. Só que ela tem um a mais, que é o buff lá de ataque imersivo. Né? Que a Jean não tem. Então, aí, se você tiver um Shark que dá ataque imersivo, né? Que pode fazer o ataque imersivo ali e tal, pra causar o dano, né? Aí, vai ser um plus ali. Vai ser um a mais. O Baizu também funciona muito bem. Os três que funcionam melhor aqui, eu acho que é o Baizu, a Jean e a Shani 1, acredito eu. São os três que vão funcionar melhor com a Furina aqui, que combina muito bem. A Bárbara encaixa também. É porque a Bárbara... Tudo bem, ela vai healar o time inteiro, o que é bom. Só que ela tem muitas coisas ruins, né? Ela tem vários pontos negativos, né? Ela se congela e tal. O cooldown do E dela é gigantesco. Ela não beneficia em nada a recarga de energia do seu time. Então, ela tem muitos pontos fracos. A única coisa que dá pra fazer healar e, dependendo ali... Às vezes, até uma aplicação wide, porque, às vezes, dependendo do time que você usa, pode ser útil. Mas, no geral, ela não é um Shard tão bom. Eu tava vendo o Shima aqui pro Neuville, mas eu tô... Você falou que gosta do National Raid também, né? Se a gente usar o Ayato Hyper Bloom com a National Raid, já dá pra ir, né? Nem vai precisar do Neuvillei, nem da Furina daí. O ruim aqui desse time é que tá sem healer, né? Seria boadinha aqui. Não tinha um Xaninho, pode ser. Pra ter o Sombra Verde junto com a Kura, né? Fiz um time com a Keking aqui também, ó. A Gravete. Realmente uso esses três. Aí, pode o último ser... Long Lee, pra ter um sustain. Se não quiser healer, pode ser um Kazuh aqui, pra bufar o máximo possível o Eletro. Vou botar um healer também, né? Pra conseguir manter a equipe viva, né? Se não tiver o Zong Lee. Tipo... Que é o Yao, Baizu... Talvez até um Hydro, não sei. Bom, então é isso. Então vamos dar ali de Ayato Hyper Bloom e National Raiding, né? Vamos dar uma olhada, então, nas builds. Primeira coisa que a gente vai tentar fazer aqui é upar a Kukushinobu. Hum, não vai dar não, hein, gente? Kukushinobu, ó. Nem farmou... Nem farmou espectro, mano. Nem tem arma. F Kukushinobu. Tá tudo zerado. Não deu, galera. Vamos ter que mudar o time. Só que só se a gente, tipo... Não... É... Dá pra não usar a National Raiding. Colocar o Raiding aqui, né? Que a Raiding já tá upada mesmo. Aí, se a gente for usar com a Raiding aqui, já que a Kukushinobu não tá upada, né? Aí tem que mudar o outro time daí. Vamos ver como que tá o Abison aqui, ó. Ele fez 24 estrelas na última. 24, 26, 31, 32, 27, 25, 29, 30, 30, 26, 19, 24, 15, 15, 20, 17, 10, 11, 4. Aqui eu posso usar o time do Ayato. Tanto em cima quanto embaixo. Só que se eu for usar embaixo, aí eu vou precisar da Yelan. Então não vai dar pra quebrar o bicho aqui. Aí na parte de cima, a gente pode usar... Ou usa o Neuville, ou usa o time do Benchangling ou usa com o Neuville, furindo alguma coisa assim. Tamo upando aqui uns itens de proficiência. Pra poder usar a Raiding de abacateira, né? Pra ela explodir as sementes. Já que a Kuk não dá pra upar. Mas depois, né? Aí você... Quando você upar a Kuk, aí você pode transferir esses itens pra... Esses itens pra Kuk. E a Raiding volta pra build normal. Nossa! Foi muito bom os proc aqui, velho. Caralho! 24 de recarga. Nossa, foi muito bom. Muito bom. Não veio nem um ataque flash, nem uma vida. Esse aqui, pra Raiding, não vai fazer tanta diferença. Porque ela só vai usar o E mesmo. Mas, por exemplo, se eu usar... Quando você pegar o caso. Esse aqui é um excelente coringa pro caso. Se você já tiver sombra verde aqui e tal. Inclusive, eu tô vendo aqui que você não tem, né? Você vai ter que upar a Ampulheta, Sombra Verde e aí vai ter que drop. Aí depois vai ter que ter ou uma coroa ou um... De preferência, uma coroa, né? De Sombra Verde pra você poder usar essa aqui de Coringa. Que tá muito bom de Coringas. Agora eu vou upar rapidinho aqui uma coroa, né? Ver uns itens aqui. Pra terminar a build da Raiding. A gente vai ter que usar dois Proficiência aqui do Troop. E os outros... O resto dos itens vai ter que ser qualquer coisa. Porque você não tem Sonhos Dourados, nem Flor do Paraíso. Ou talvez eu, dependendo, eu posso tentar farmar alguma coisa dos Sonhos Dourados. Pra upar aqui e pegar mais Proficiência pra sua Raiding. Tô vendo pra upar as coisas aqui. Mas tem pouquíssimos artefatos upados. Então tem pouca comida aqui pra usar. Só vou mostrar aqui o item que eu upei aqui, véi. Olha aí. Tava perfeito aqui. Uma taxa, dois anos, uma recarga. No último veio um ataque, mano. Olha aí. Mas ficou bom, né? Se for uma Xiangling que já tem bastante recarga aqui, ó. Dá pra usar na Xiangling isso aqui. Por enquanto a gente vai usar na Raiding, né? Mas no futuro dá pra usar em outro char que dê mais dano, né? Porque tá muito bom os status desse artefato aqui. Ficou com 804 de Proficiência. Só que a gente tá só com um 7 de Proficiência, né? A princípio vai ser assim. Depois se eu ver se precisar, a gente tenta pegar uns Sonhos Dourados aqui, ó. Só pra tentar pegar esse buff aqui. Ó, esses dois juntos aqui, dá menos do que se eu colocasse dois Sonhos Dourados sem nada, tá ligado? O mais zero mesmo, sem upar. Já ficaria melhor que esse. Só que aí a Raiding ia ficar com a vida baixa, né? Mas meio que foda-se também, né? Porque ela nem vai ficar em campo. O problema é que tem nada aqui dos Sonhos, ó. Tem um itemzinho aqui de Proficiência. Esse aqui tá com a Narida já. Tá, vamos passar aqui pros próximos aqui, ó. Vamos ver a Narida. 55, fazendo aqui, 660 de Proficiência. Memórias R4. Temos uma Sinfonia dos Indolentes no Neuville. Essa arma pra ele não é muito boa. Porque Proficiência pra ele não é legal. Ataque pra ele é inútil. Vai ter um barra 3 só de coisas boas pra ele aqui. Mas não é muito boa essa arma pra ele. Só que você também não tem muitas opções, né? Pelo que eu vi aqui. A única outra opção seria fabricar um protótipo. Fora isso não tem mais opções. A Narida, mano. Tem que ser Full Memórias. Assim, dois Sonhos com dois Memórias é meme. Porque você vai perder o buff do Memórias. Que reduz a Resistência a Dendro. Tem que ter Full Memórias alguém do time dela. Nesse caso, esse set não tá legal, não. Como eu vi aqui, ó. Não tem nada do Memórias. Uma Flor e um Calice, mas nada. Tá feio, hein? A gente vai ter que farmar um pouquinho de Memórias lá. Só pra ver se fecha um set. Mas se eu não conseguir fechar um set, eu acho que vou deixar assim. Porque apesar de não funcionar Full Memórias, os status não estão tão horrorosos. A pena tá boa. A polheta tá coringa boa. Calice tá medíocre. E coroa ruim. Tudo meio ruim, né? É, então. Tá ficando feia a situação aqui, velho. Pelo menos os talentos estão razoáveis aqui, né? Não tá farmado aqui os caramuxos. Agora é bom farmar, ó. Você não pegou aqui a coroa aqui no E dela ainda. Aqui dá pra você deixar no 10. Aqui dá pra você deixar no 9. Pra isso você precisa, né? Farmar mais vezes os caramuxos aqui. Farmou essa semana, hein? Não vou mudar nada por enquanto na Nari. Depois a gente volta nela. Deixa eu ver o Chiquinho aqui. Tá com a sacrifício R1. Não tem nenhuma arma pra definar aqui. Tem que ser sacrifício R1 mesmo. Tá C42612. E ele tá pelo com artefato roxo. O talento tá bem baixo. Polheta nem talpada. Deixa eu ver se a gente mexe um pouco mais as coisas dele aqui pra ver se ele fica melhor. A Xanguilin tá com uma polheta de vida. Nossa, tá ruim esse selo, hein? Tá muito ruim de artefato aqui, né? Ó, gente. O Chiquinho tá tão ruim. Eu tô vendo que os recursos não tá muito abrangente aqui. Os artefatos, né? Que tem pouquíssimos artefatos. Eu vou, acho que eu vou olhar ele depois. Porque essa comp aqui, quem vai dar dano é a Raiden, né? É a semente. Ela é o principal aqui. Vamos tentar ver outra coisa antes aqui. Se sobrar algum recurso depois, a gente volta pro Chiquinho. Vamos ver lá no... Vamos já ver o outro time aqui. Que esse time aqui tá... Tá um desastre. Acho que eu vou ser... Acho que eu não compensa usar a Xanguilin, velho. Porque ela não tem itens. A fisgada tá R1. Tá com uma polheta de vida. Cálice de ataque. C1. Então, não sei. Eu acho que eu não vou usar ela, não. Acho que compensa mais eu usar o Neuvillet que tá, ó. O Neuvillet tá C1. Ixi, nem tem arma ele. Tem Caçador das Sombras? Acho que não vai ter não, hein? Caçador das Sombras. Ó, tem um trem de vida aqui. Tem outro trem de vida aqui. Mas tá bem ruimzinho. Tá muito ruim de artefato, velho. Puta merda. Aí, tá de além vida, se nábreu, mano. Tá com set de ataque aqui, velho. A Furina tá com 215 de recarga. Espada de favores R2. Full Troop dourada. Acho que ela tá melhorzinha. Ó, vida, vida, taxa. C0. 168. Comparando o resto do time, não tá tão ruim. Ó, gente. Depois de pensar um pouco aqui, a gente decidiu não usar o Bennett, nem o Vente. A gente vai focar aqui e tentar fazer o Neuvillet carregar aqui junto com a Furina, né? Que ele tá C1, a Furina tá C0. Vou pôr a Xiangling aqui pra tentar fazer as reações ali junto com o Neuvillet e com a Furina. Último personagem aqui, a gente vai pôr a Yao Yao. Vai ajudar muito, mas assim... Tem que ser um elemento diferente pro Neuvillet ganhar o buff da passiva. Talvez ela ajude um pouco na cura ali pra Furina estacar mais. Só que o ruim é que ela fica muito tempo em campo, então não vai ser tão útil. E quando ela fazer reação com a Xiangling, fica mais tempo Pyro, aí dá pra fazer mais reações e Hydro. Não é o ideal aqui, mas é o que a gente vai tentar. Aí eu vou tentar, vou deixar aqui a Favonius nela. Porque como a Xiangling vai tá sozinha, como único Pyro, a chance dela só dar um ult por sala é muito grande. Porque não vai ter o Bennett pra ajudar na recarga dela. Mas a gente vai ter ajuda de duas Favonius. A Favonius da Furina e a Favonius da Yao Yao. Se a gente conseguir fazer elas trocarem. Ó, vou testar uma coisa nova aqui, ó. Vou tirar todos os ídolos do Neuvillet. Vou colocar equipar agora. Vê, o que ele equipou? Ó, equipou full caçador. Ó, tá bom essa build do que o jogo me ofereceu aqui, hein. 11 barra 180. Zero de recarga. Gostei, tá top. Ah, flor de dano. Beleza. Pena, dano e vida. Bolheta, ok. Uma pilha de vida. Cálice de vida com dano crítico e coroa de dano. É porque ele nem é uma talpada, né. Por isso que tá assim. O único item que tem taxa aqui. Não tem nenhum item com taxa. Então aquela vai ser a taxa mesmo. Não dá, né, velho? Aí não dá, né, mano? Aí complica, né? Deixa eu colocar uma coroa de taxa. Aumenta mais 28. Vai pra... 40 e pouco. É. Tá muito ruim os artefatos, velho. Puta merda. Tá muito ruim. Ó, tem uma coroa de taxa upada já aqui, ó. Tem um de dano, um de vida e dois de recarga. Ah lá. Achamos, galera. Achamos um item já. O Vile vai ficar monstrão, confia. Cálice só tem esse. Um pulheta tem esse que tem uma taxa só. Nossa, só tem essa, velho. Tá muito ruim essa. Ó, essa pena tá aqui. Eu acho que essa aqui é melhor, hein. Dano, vida e recarga. Essa aqui não tem recarga. Essa aqui tá mais zero, essa aqui já tá mais quatro. Tem esse aqui que tá no Ayato, ó. Que já tá upado. Vem... Você carga, duas vidas. Ó, o NKX falou, ó. Antes meu Nevillei tava dando 17 mil no crítico. Vamos ver como vai ficar no final. Beleza, beleza. Lembrando que a sua build tava com zero de taxa, né, mano? Eu vou fazer uma build mais equilibrada. Eu não quero deixar zero de taxa aqui como tava antes, né? Não vou enfiar um monte de dano e tirar foto por screenshot ali, né? Ô, dano por screenshot. Ó, vou buildar ele aqui e depois a gente mostra o resultado final. Porque senão o vídeo vai ficar gigante. E aí, galera. Não ficou, né? Aquelas coisas, né? Ó, ficou assim, ó. Essa flor... Essa flor é rolosa. Essa pena já tava upada. Uma pulheta, né? Mais ou menos. Podia ter mais dano, né? Cálice, um dano e uma recarga. Coroa já tava upada. Aí vai ficar com essa arma aqui que não é muito boa pro Neuvillet, mas... É a única que tem. Ainda tá boa, 41k. Taxa tá horrorosa. Nossa, tá triste essa taxa aqui, mano. Mano, ele tá com coroa de taxa e não conseguiu bater 100%, mano. Tá muito ruim. Mas tudo bem. Tá com o Caçador da Sombra? Vai dar mais 36 aqui? Vai pra 78. 78 dá pra dar ali, né? Mas... Tá ruim. Todo mundo sai que pro Neuvillet, porra, é muito fácil você pegar ali... Com o Caçador da Sombra, né? É muito fácil você pegar a taxa alta. Então tá bem ruim aqui a taxa. O dano tá bom só por causa das armas. Senão estaria ruim também. E a recarga? Tá over pra caralho. A gente queria mais dano, mais taxa ali pra tentar equilibrar melhor, mas... Só veio recarga e é isso. Não tem o que fazer. Ah, e nesse processo de upar as coisas, eu gastei todos os artefatos. Não tem mais nada agora. Acabou todas as comidas. Não tem mais nada. Então, vou tentar upar também aqui um pouco os talentos do Neuvillet. Colocar o ult pelo menos nos 6 aqui, se der. É, já não deu. Tem nada, velho. Tá foda, hein, mano? É, aqui deu pra colocar 977, ó. Tem um pouquinho aqui. 977 aqui e o Neuvillet tá pronto. Agora vamos pros próximos personagens. Aqui na Furina, tem uns itens que dá pra upar aqui. Só que não tem mais comida, velho. Então, tem que fazer. Vou ter que deixar ela assim mesmo. O máximo, se eu ver que um que tá muito ruim e tal, não tem como o outro ser pior, aí eu uso. Mas, ó lá, tá horroroso. A favor, a gente vai ser essa sim. Vai continuar a ser 0, né? O talento, a gente tinha um pouco o E. Tava no 6, a gente foi pro 8. Depois você vai ter que pôr no 10 os dois aqui, tá? Compensa muito. 40k de vida, 55 para 88, 255 de recarga. Recarga tá boa. É, a vida tá legal também. Só que a taxa não tá tão horrorosa, mas o dano tá ridículo. Ok, galera. Mudamos 3 itens aqui. A coroa, a ampulheta e a pena. Ficou. Me mudou aqui. Agora tá um pouquinho mais equilibrado. Eu perdi um pouco de recarga, mas... Tá 40k de vida, 64 para 103, 255 de recarga. Nossa, tá bem melhor que antes. Nossa, muito melhor. Tá de boa, tá usável. Ok, vamos pra Shangling agora, mas cada vez eu tenho menos recurso. Tá muito difícil de ter recurso nessa conta aqui, velho. Aí, no caso, o Shangling tá 80 barra 90. Tá C1. 268. O selo. Só que ela tá com a ampulheta de vida. O cálice de ataque. Coroa mais zero. Pisgada R1. 17 taxas. 80 de dano. Não tem nada, né? Tem nada. Tá pelada, praticamente. Vamos tentar fazer um milagre aqui nessa Shangling aqui. Mano, não deu pra mudar nada aqui, porque... Não tem artefato, não tem comida, não tem nada. Eu só entupi ela de recarga. Vai ficar com o cálice de ataque, porque não tem cálice de dano pairo. Não tem nenhum upado. E eu entupi ela de recarga aqui, pra ver se ela consegue, pelo menos, ultar... Mas é isso, é isso, é isso, velho. Não tem o que fazer aqui. E por último aqui desse time, a Yao Yao. Ela tá com 10 de taxa, 130 de recarga. O que eu quero fazer nela é só entupir ela de taxa. Pra ela procar a Favonius. E fazer a Shangling ultar toda hora, é isso. Tô tentando só fazer a Shangling ultar toda hora ali. E de resto, não sei. Dá pra fazer muita coisa aqui também. Tá, então eu coloquei tudo que tinha de taxa aqui. Não dá pra aumentar o level da arma, porque não farmou, né? Ficou com 65 de taxa. Vamos lá, né? É isso. Tá, esse time tá pronto. Vamos ver lá o resto do outro time, pra gente começar lá o abismo. Eu upei agora a arma da perdição. Os itens que já tinha. Não gastou muito recurso, né? Já tinha uns itens. Tava level 20, a arma upei pro 70 aqui. Já aumentou um pouquinho a mais a proficiência. Agora tá 900. Nem gastei muito recurso também, que é bom. Tem a opção ainda de eu farmar aqui os sonhos dourados, né? Pra tentar melhorar aqui mais a proficiência. Enquanto eu farmo memórias da floresta junto com os sonhos dourados. Pra fazer a Naida usar full memórias. Pode fazer isso agora. Acho que eu vou fazer isso. Vou farmar um pouquinho aqui pra gastar um pouquinho de resina. Tá, eu terminei o farm aqui. Troquei dois itens da Raiden. Desse de proficiência com sonhos. Pus essa pena de proficiência com sonhos. Agora ela aumentou 900 pra 943. Aumentou um pouquinho a dano dela. A Naida o ideal seria ela full memórias. Só que eu não tenho mais comida, né? E essa pena tá muito boa. Eu queria pôr full memórias pra aumentar o dano da semente. Só que aí vai prejudicar bastante o dano da Naida. Mas como eu acho que tem que focar na semente aqui nessa build. Então a gente vai ser obrigado a diminuir o dano dela mesmo. Pra tentar fazer a semente dar mais dano, né? Aí a gente deixa ela full memórias. Vou tentar. Vamos ver se eu consigo upar alguma coisa aqui. Só que é ruim aqui, né? Ó. Ah, pelo menos veio dano aqui. Agora dá pra dar. É, eu não vou upar essa pena não, véi. Não tem... Ó, eu queria upar pro 20 só pra, né? Aumentar o dano dela e depois no futuro usar isso de comida. Mas, véi, não tem mais nada, mano. Já usei tudo. Ó. Piorou os status, tá ligado? Eu somente... Eu só upei a coroa aqui, mas só veio defesa. Vai ter que ser assim, gente. Não tem jeito. Tem que ser assim mesmo. Aí a lan... É, vocês já viram antes? Eu... Tem um item aqui. Eu upei esse cálice. Upei pro 20 essa ampulheta. É, não tem talento suficiente pra upar aqui pro 9. Terei que farmar. Só que já acabou... Já tá quase nada de resina. Já tomou quase 3 horas de análise. Aqui, né? Você põe no 9 aqui. Põe no 10 aqui, tá? Depois, quando você tiver tempo pra farmar. E a arma tá boa. Essa aqui mesmo. E tentar aumentar os status, né? Mas sempre com uma ampulheta de vida. Cálice de dano wide e coroa de taxa, tá? Mas se der pra aumentar o dano... É ficar bom. Porque a taxa tá ótima. Recarga tá ótima. A vida tá boa também. Só o dano que tá ruim. O resto tá bom. Não tá tão ruim não aí, Alain. Por incrível que pareça, ele não tá ruim. Comparando os outros char, velho. Nossa, tá muito bom. Agora só falta o Ayato, galera. Aê, let's go. Nossa, eu deixei o Ayato por último e... E ele vai ser o que vai ficar em um field, né? Não sobrou nada pra ele. Mas na verdade, é assim. Eu já coloquei... Ó, ele tá de espada negra. É uma arma boa pra ele. Já tá full glad, c0. 5, 10, 8. Eu já vi aqui os itens dele. Não tá tão horroroso. Tá 63, 196. Aqui ele tem esse cálice que tá horroroso. Inclusive, acho que vou trocar esse com o Chiquinho aqui, ó. Pelo menos aqui dá 6 a mais de taxa. Vou pegar esse cálice do Chiquinho. Aí, do gladiador, vai ter nada, eu acho, pra gente mudar aqui. A coroa dele tá com 100 de proficiência. E não pracou nenhuma taxa. Ó, tem essa coroa que tá muito boa. Tem taxa e ataque. O problema é que eu não tenho recurso pra upar ela. A ampulheta tem... 2, 3 taxa aqui. Recarga também. A pena não tá ruim. 2 taxa, 2 danos. E a flor tem 1 taxa, 2 danos. É, não tá tão ruim, não. Tem essa flor que dá pra upar também. Só que eu acho que o ideal é pegar uma coroa melhor, eu acho. Se fosse pra trocar alguma coisa. Tá, a gente upou uma coroa. Trocou o cálice. O resto a gente não mudou. Melhorou um pouquinho o dano aqui. A taxa tá 77. Podia ser um pouco melhor, mas... Tá bom o status. Não tá ruim, não. Tá zoável. Tá demais porcentagem de ataque no sub-status, né? Não tem muito ataque. O ataque tá um pouco baixo. Mas tá safe. É isso, galera. Vamos lá pra abismo. Seja o que Deus quiser. Bora, Dali! Começamos, hein? Aí nossos times. Temos 3 Power Rangers em cima. 1 Megazord. Ah, mano. A fúria... A fúria não é pra ser o Power Ranger também, tá, gente? Eu só não coloquei ela de Power Ranger porque... Né? Se você for o iniciante ali. Não saber jogar. Às vezes ela pode te atrapalhar. Se você, né? Não tiver healer e tal. Só por isso que eu não pus a Power Ranger, tá? Mas ela é como se fosse também. Porque ela é muito boa, velho. Ela é muito boa. E temos aqui um... Um teletubbie, um quase teletubbie. E um Hayato. É isso. E um Hayato. É. Nossa, uma rotação só. Capeta, eu não tenho furo ainda ainda. Ela é tão forte assim. Cara, ela é... Ela é muito forte. Pera aí, deixa eu ver qual que é a ordem que eu vou ter que fazer aqui dos negócios. Vou ter que usar a Xiangling por último porque ela tá... O Xiangling tá C1 ainda. Vou deixar ela por último. Bora. Tchau. 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 Então, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é o que é isso? É fácil, mas eu não tenho que ir. Vamos! Let's go! Let's go! Tô cego, velho! E primeira! Próxima sala! O Duuchi só vai melhorar a Xiangling, que nem tá pra dar dano. É melhor aumentar a vida, né? Nossa! Nem precisava ter da Duuchi. Tem um caminho. Haha! Não tem um caminho. É melhor que a gente não vai perder. É melhor que a gente não vai perder. É melhor que a gente não vai perder. Não é ruim É o momento de fazer O senhor é o senhor Eu sou um homem Eu sou um homem É isso 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 Segura o dragão Uma rotação só nessa parte Top hein Let's go Para É isso Não tô vendo como que tá sendo essa ação da Da Shangling e do Neubilê ali Não sei se tá saindo certo elas Por causa da ordem das Das skills E primeira Sala 11 E agora Ó Não tá dando burning A aplicação da Da Yao Yao não tá o suficiente pra dar burning Não Sua É isso É isso Não dá Lá Vamos Vamos E aí Opa não fica senha na rede a diferença da primeira Se não for, eu vou pegar. Mas eu vou pegar. Mas eu vou pegar. Não se preocupe. 83K. 81K. 81K aí, NK. 81K de dano. Eu vou pegar. É um jogo. Isso é um jogo, né? Isso é um jogo. Isso é um jogo. Eu vou pegar o meu filho. Eu não vou pegar o meu filho. A﹑ com o meu filho. Minha queira. A﹑ com o meu filho. Tá bom. A﹑ com o meu filho. Deixem-se. Deixem-se. Deixa eu pegar o ult aqui. A última sala. Let's go. 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 Aventura Nossa, tem bicho pra caramba nessa sala Aventura Alegi Ah? Ai? Eu tô travando. É o Vic também daqui. De primeira! Let's go! Vamos embora! Agora que o filho chora e a mãe não vê. Mano, eu estou confiante. Tudo full de primeira. Confia! Olha lá! Megazord, classe Power Ranger. A Furina é o Power Ranger branco. Aquele que é fora do grupo ali, tá ligado? Fica por fora ali. Teletub, faz Teletub. Hayato existe. Power Ranger, Power Ranger, Power Ranger. Let's go! O que que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer. A gente não tenta. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer isso. Ah velho! Que isso? Tem dois sarrafos ali que não eram pra ter levado. Pô, torcei um, mano. Não é pra levar esses danos não, doido. O que é isso? O que é isso? É isso. É isso, certo? Sim, eu estou aqui. Fique em frente. Mata! Mata! Vamos! Estudei essa sala. Opa! Não há nada. Opa! 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 Aai fila puta, que! Eu não tenho dinheiro, que eu tenho! Imbribera! Imbribera! Pensamos bem. Deixa eu ver como está o ult da Xiangling. Está quase preparado o ult dela. Está quase. Bora! Estou muito rápido! Estou muito rápido! Tá muito rápido! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, tô até me impressionando aqui Quão rápido tá sendo E as build Vocês já contavam, né? Ah, bom, temos tempo pra caramba Vamos embora E aí E aí E aí E aí E aí Pegou? Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou E aí E aí E aí Então, vamos lá. Vamos embora Vamos embora O que é isso? O que é isso? . 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 eu acho que eu fiz errado aqui tem que ter focado não tá certo né é do escudo que eu tenho que focar é meio lardo agora aí 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 vamos é agora é agora galera e aí A CIDADE NO BRASIL Por que não? Por que não? Vamos! De primeira! Let's go! Deuvelheceu o Supremacy Hayato Supremacy! Bora! Obrigado aos que confiaram! Bom galera então, fechamos o abismo Da primeira vez aqui pro NK Deixa eu ver quantas conquistas a gente pegou aqui Uma conquista Duas conquistas, três conquistas Já tinha feito o abismo? Ah, o abismo já tinha feito, mas não tinha assistido 36 trilhas, ah tá, entendi Pode crer, então foram três né Ok galera, então ó Antes de encerrar aqui Últimas perguntas aí do NK Se quiser fazer Tenta o que foca agora Após análise Como eu já disse né, você vai focar no Kazuham Quando você pegar ele Você vai usar quatro peças Sombra Verde Com essa ampulheta aqui Aí você vai tentar pegar ou um cálice Ou uma coroa de proficiência do Sombra Verde A outra peça Você pode usar um Coringa Aqui você vai focar a proficiência e recarga Pode ser essa pena mesmo aqui E na flor mesma coisa, proficiência e recarga Pode ser essa flor aqui E a arma pra ele Você pode usar aqui a espinho de ferro Tá de boas E aí também Temos o caso da Kuki né A Kuki seria interessante ser o Paella Porque aí você usa ela E aí você pode usar a Raiden Com o time do National Raiden Se você não upar ela É melhor deixar a Raiden assim mesmo aqui Porque aí você vai ter um time Hyper Bloom forte Né, se você não tiver Nenhum char pra quebrar as Pra explodir as sementes Aí você não consegue fazer Um time de Hyper Bloom Você vai perder um time praticamente Então, enquanto você não Não upa Kuki E você usa a Raiden assim Depois que você upa Kuki E você volta a Raiden Na outra build lá de Estelo né Aí, mano Você tem que focar artefato Cara, você tá muito ruim o artefato Tem o Memórias aqui Que você pode focar Na verdade O selo né Também tá faltando Então, são três sets né Que dá pra você farmar Dá pra você farmar O domínio do Caçador das Sombras Do Neuville E a Fulina Os dois ao mesmo tempo Você tem o O domínio Do Memórias da Floresta Com os Sonhos Dourados Aí você farma pra Nahida Né, os Sonhos Dourados Não vai ter ninguém pra usar Pode ser até a Nahida no futuro Se você usar, por exemplo A Nahida junto com a Yao Yao Dá pra usar a Yao Yao de Memórias E a Nahida de Full Sonhos Essa opção também E a sua Yao Yao Já tá level 70 né Tem a C1 que é muito boa Tem Favones Então dá pra usar ela Em alguns times E o outro set é o selo né O selo você tem vários personagens Que usa selo Tem o Chiquinho Tem a Xiangling Tem a Raiden Tem a Yelan Então tem vários personagens aí Que você pode usar o selo E duas peças E a Reminiscência Você não vai ter alguém Pra usar Mas você pode usar Duas peças né Ali do Reminiscência Em alguns personagens Por exemplo Na Fichu A Fichu É um Andal's Share que dá pra usar Apesar de ser melhor A Full Troop Dourada Nela também né O mesmo set Que a Furina Depois que você Buildar a Furina Você pode Dar as peças Aqui na Fichu também Que é legal Os talentos né Eu também já falei Mas aqui ó O Pauê da Nahida No 10 Ult da Nahida No 9 Aqui ela 1, 9, 10 A Raiden Pode ser 1, 9, 10 Também né Aqui 1, 10, 10 A Furina Bota a Coroa nas duas Então Neuville Põe Coroa No Auto Ataque Dele aqui Que é importante É Esses daqui Você pode ocupar também né O mais importante É o Auto Ataque Aqui você pode deixar 9, 9 Se você quiser Aquele Eu acho que é um dos mais É o Char mais forte Aqui dessa conta Piquinho você Aqui pode pôr O Coroa também Dele no Ult A Xiangling Também Dá pra pôr aqui a Coroa No Ult dela E o Bennett também Aí você O qual você vai focar Foca nos que você Tiver usando Se você tiver usando mais Vai ser o que você vai focar E a Fichu também Se você focar nela Você pode passar o E tá Você pode até pôr Coroa Se quiser Se você usar ela bastante E aí no futuro também Quando você upar a Kuk Shinobu Pro 90 Aí você pode upar um pouquinho Um pouquinho E Só pra dar uma curinha né Não precisa upar muito assim Mas Pelo menos ali no 6, 7, 8 ali Já Já dá pra Dar uma cura que Que vai te deixar vivo Pelo menos É isso É verdade E a fisgada né Se for usar Shangling tem que Na verdade se for usar não Tem que pôr a fisgada R5 Você usa Raiden velho Se tem Raiden e Shangling e não tem fisgada R5 Tem que ter É isso gente Ó Então NK Valeu aí mano Espero que você tenha curtido aí A sua análise Conseguimos Fazer umas builds Que tava muito feio ali Os artefatos Ainda tá feio Mas já melhoramos bastante né Agora já dá pra Já dá pra dar ali Brincar mais E aí galera do Youtube Se você gostou dessa análise Não esquece de deixar o like Vem aqui pra Twitch.tv Bajapeta Acompanhar as análises criminosas As análises sempre são Aos domingos tá Então se você tiver domingo aí Sem fazer nada Cola aí na live de noite Que vai ter análises criminosas Pra você assistir ao vídeo Beleza? Então vídeo aí Espero que você tenha gostado Não esquece de deixar o like Se você gostou Tamo hoje até a próxima Valeu e fui Parou Pou